E aí, YouTube na área, começando mais um vídeo aqui, gente, jogo de boxe, é um jogo assim bem simples pra falar a verdade pra vocês, quando eu testei que tava travando bastante, então pode ser por causa do celular, internet, testa aí e me diga se rodou bem no seu celular, tá? Mas eu resolvi testar aqui porque eu já devia postar um jogo uma vez de boxe no outro canal, mas nesse canal eu ainda não postei, né, o outro canal já era, era dando memes, agora estou como VTuber pobre, eu vi que tinha como modificar o personagem aqui, todo tipo de detalhes que você pode perceber aqui, tanto na aparência como no físico também, tá? Eu escolhi esse aqui, que é meio América do Sul e tal, né, meio, digamos, latino, e resolvi escolher ele, né, tem poucas opções aqui de cabelo, mas dá pra modificar cor, bigode, barba, tudo certinho, olho também, boca, nariz, todos os detalhes que você pode imaginar, se ele é gordo, baixo, lento e tal, você pode tá modificando aí, pra mim assim, às vezes é legal esses tipos de detalhes que tem nos jogos, você consegue modificar bastante o personagem, mas às vezes fica muito, assim, questão de design e às vezes esquece um pouco do jogo em si, né, o jogo às vezes fica deixando por último, então, nem sempre essas coisas de ficar criando personagem é grande coisa mesmo do jogo, é muito mimimi, muito repetitivo, né, às vezes tem isso em jogos e você percebe que outros jogos começam a fazer isso também, então quer dizer que alguma coisa está de errado, por exemplo, o jogo não é grande coisa, mas vamos testar, vamos ver aqui como é que é o jogo em si, já falo pra vocês, poxa, tá em português aí, né, que eu tô olhando aqui, mas peço pra vocês deixar um like aí em todos os vídeos, porque isso é importante, às vezes as pessoas não assistem o vídeo inteiro e querem só o download, e ainda reclamam quando tem um link de download na descrição, porque agora eu tô colocando um link específico pra apoiar o meu canal, porque muitas vezes as pessoas esquecem até de dar like no vídeo, pois é, então quando as pessoas se inscrevem no canal é bem melhor, mas infelizmente não estão fazendo isso e aí isso prejudica o canal, então, é, daqui a pouco se eu ver que tá dando muito, assim, pouco like, pouca curtida, poucos inscritos, eu vou ter que usar encurtador, e aí pra mim ganhar dinheiro, porque senão eu não consigo ganhar dinheiro nunca nesse canal, ainda não monetizou, então eu preciso bater os mil inscritos, né, que é uma meta, e também é, as curtidas, é claro, é muito importante, também assistir o vídeo até o final é muito importante, as pessoas não assistem até o final, e isso não, não me apoia muito no canal, então, peço pra vocês fazerem tudo isso aí que eu falei, porque é importante demais, e, nossa, eu tô aqui mexendo aqui nas, nas configurações do personagem, deixando ele o mais estranho possível, deixa como brasileiro, aí coloca o nome, pode ser qualquer nome mesmo, e aí tá feito o meu personagem, estranho é, mas, vamos ver como vai ser, esse jogo se contém em muitos loading, vocês vão perceber aí, mas, a gente vai, né, esperar os loading aí, cortar um pouco o loading, e vamos começar o jogo, espero que não tenha muita propaganda, deu uma travadinha bonita aí, voltou ao normal, então você percebe que tá bem travando aí no meu celular, por ser fraco, mas pode ser que não trave no seu celular aí, aí vocês me falem aí na descrição como que tá, né, a jogatina de vocês, que joga que vocês gostam, e que, e se os jogos que eu tô postando aqui, tão rodando bem no celular de vocês, bom, primeiramente, deve ter aí um tutorial, né, de certo, não, o difícil é pra cima, pra baixo, é esquerda, direita, então, você consegue jogar aí bem facilmente no touchscreen, não é difícil, o difícil acho que, não, se bem que a vida do inimigo tá caindo bem, acho que o difícil vai ser derrubar ele de um, o mais rápido possível, né, ah, tá meio tutorial ali mostrando, a barra de vida, e acho que tem meio uma espécie ali de barra de, de fôlego, não sei, é um jogo bem razoável, pra quem gosta de jogo de luta, né, é um jogo diferente, box, vocês podem tá vendo aí, que tá dando uma surra nele, e derrubei ele, não foi difícil, foi um hold só e ganhei, bom, esse é o jogo de hoje, espero que vocês tenham gostado, eu vou deixar pra vocês aí, eu fundei a do gameplay, e é isso, até a próxima aí, tchau! Tchau!